Rock and Beer Olá herdeiros do Rock Pauleira, estamos aqui novamente no quadro Rock and Beer com o mestre cervejeiro Jaiminho para a gente fazer aquela coisa muito prazerosa dentro do programa Amaloi que é o que já? Harmonizar cervejas com um grupo de rock E falando em cerveja, tem uma nação especial que a gente sempre lembra com muito carinho que é a Alemanha e que de lá nos deu uma das maiores bandas de todos os tempos que é o Scorpions E a gente pode começar pela Dinâmica que é uma banda que teve lá as suas músicas de FM teve um clipe que foi assim, uma exposição muito grande se não me engano nos 80 a música Still Love New que passou até no Fantástico da Rede Globo Televisão e era uma música, uma balada mas também tem o seu lado pesado então por isso a Dinâmica o 50 está bem portado colocando em pauta tudo o que eles produziram na carreira desde as baladas de FM até as músicas mais pesadas e está bem portado aqui no próximo dos 50 com relação a técnica você tem o Hare Bell lá, o Batera e até nos meios musicais aí conversando com o mundo o cara tem um estilo meio Hare Bell porque o cara é durão para tocar né mas em compensação o guitarrista Matheus Jobs o cara tem uma técnica refinada um belo guitarrista então para cor que vai ser a equivalência até técnica da banda vamos colocar um pouquinho acima do 5 aqui 7 está bem plotado com relação a batidas por minuto uma banda tradicional aí que veio na onda do New Wave of Bridge Heavy Metal um pouquinho acima do 120 no caso nosso BPM que é a equivalência com álcool talvez até um pouquinho mais por causa das músicas mais velozes né vamos colocar aí entre 132 e 144 tá com relação ao peso da banda que tem a relação com o corpo da cerveja a banda pesada tem lá os seus blusinhos tem as bandas as músicas de FM mas analisando a carreira no geral do Scorpions vamos plotar aqui entre 7 um pouquinho acima do 7 tá o peso o peso e a alquimia bom um show do Scorpions eu tive a oportunidade já de fotografar alguns alguns shows inclusive do Scorpions é impressionante o malabalismo que eles fazem pra aparecer bem na foto né então isso já é uma alquimia um efeito bacana eu vou plotar isso aqui uns 6 mais ou menos um meio aqui da nossa tabela um pouquinho a mais ok tá bem plotado então aqui a gente já pode traçar pra pra jogar o problema pra você e trazer e mostrar pro pessoal lá de casa qual que é a cerveja do Scorpions tá então aqui a maior com cor dinâmica com batidas por minuto um peso um peso um equilíbrio um alquimia um e técnica e efeito antes de você buscar eu queria que você lançasse o desafio da semana legal mito ou realidade cerveja engorda mais do que suco de laranja apesar de ter a mesma caloria aproximada por ml mito ou realidade essa é uma boa hein é uma boa eu vou ficar pensando é que daqui a pouco o Jairinho vai trazer a resposta junto com a cerveja ok legal vamos lá vamos pro grado o que 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 resultou do nosso desafio você trouxe uma banda alemã eu só atravessei a fronteira e peguei uma belga então são escolas cervejeiras junto com a Inglaterra e uma que corre por fora que não é bem escola mas é a melhor cerveja do mundo é os Estados Unidos ah entendi por que esse negócio de escola cervejeira a alemã prioriza o malte o belga prioriza o fermento e o inglês prioriza o lupo e o americano prioriza os três vamos prová-la ok ela abre que nem champanhe então que nem champanhe nós vamos abrir vamos fazer uma abertura especial espero que ninguém tente fazer isso em casa né eu fico preocupado quando o Jairinho fala que vai fazer uma abertura especial e isso então espero que ninguém entende o que que é isso aí peraí vamos abrir com vamos quebrar essa garrafa com a própria taça mas não vai quebrar a taça? vai por ser patrão né opa olha que beleza será que pegou efeito? lindo e Rodney ela não é filtrada não é pasteurizada você vê um por isso que ela é meio turva né uns pedaços de de lupo né esse é o charme esse é o efeito da cerveja a gente consegue ver pedacinhos de lupo da cerveja olha Jairinho acho que a primeira referência para plotar ali já dá para fazer a cor né a cor sim não é um amarelo muito forte cai um pouquinho da tua marcação aqui de técnica de repente o telespectador não consiga visualizar pela tv mas aqui a gente percebe algumas substâncias em suspensão aqui no líquido né eu acho fantástico muito legal e isso já interfere ali no efeito efeito alquimia com certeza então qual que é a coragem? não só isso né a forma de nós abrimos a própria garrafa sem dúvida a rolha a rolha que nós quebramos jogamos longe os copos né cara o lobo a cara do lobo eu suspeito que o efeito é até um pouquinho maior né superou um pouquinho não tenha dúvida legal beleza show agora você vai precisar da minha ajuda aí isso você que enxerga por favor o álcool que deve ser oito oito e pouco oito e meio oito vírgula assim bem ó esse aqui com esse direitinho esse bateu né vai ter o direitinho corpo e peso é aí tem que ser a experiência do mestre VG mas bem aonde você marcou porque você percebe que em função dela não ser filtrada ela tem um corpo e bem equilibrado né muito equilibrado mas ela tem um corpo bem forte em cima aí o incidente também ok e o Amargor segundo o fabricante nós estamos e a minha percepção também nós estamos com 35 aqui de de IBU internacional beta de unit tá aqui só pra repassar pra quem tem assistido um pouquinho aqui a gente tá na tela aí a definição do IBU pronto tá botado a nossa cerveja aqui bem próximo né um espectrograma bem parecido com o grupo que você trouxe alemão então conseguimos unir aí duas escolas cervejeiras duas escolas cervejeiras que fazem divisa né você lançou um desafio aí isso mito realidade pro telespectador o que engorda mais né apesar de ter a mesma caloria ninguém toma dez sucos de laranja numa noite né e não gostaria de ver se você toma dez nunca saiu assim a noite ah vamos tomar um suco de laranja nunca 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 arrumei amizade tomando suco de laranja velho é isso aí então é realidade não é mito não no dia de hoje no rock and beer scorpions lúpulos belga no programa maloic até semana que vem e não tem que fazer isso em casa de abrir com a caça é isso aí obrigado big city big city big city